Um grupo de traficantes foi flagrado exibindo armas de guerra num baile punk numa das maiores favelas do Rio. As imagens foram feitas pelo Globo. Comando Vermelho, RL até o fim, da tropa do Karate, todos já conhecem bem. Terror dos TC puta, morreu, nós é o trem. Se quiser formar caô, nosso bonde tá aí. Comando Vermelho, RL até o fim, da tropa da CDD, todos já conhecem bem. Terror dos TC puta, morreu, nós é o trem. Nós é foda, a tropa tá na pista de melota. Mas que mil traficantes fugiu pra nós, é lixo, bloqueio de pentão. É só tambor de cem, dos pinos na direção. E o povo vai escutar o papão, o cara que nós é foda. Caveirão imbricou mais de um, o mano pegou de melota. E o crime é que segue normal, R10-62 para a paz. O Karate só tem louco, no meu G3 cosp e fogo. Mas se eles fizer formar caô, o Pedra deixa de exemplo. Mas se eles fizer formar caô, o Pedra deixa de exemplo. É muita bala deles, é o trem. A nossa tropa é fortemente preparada, onde tá no AR e tá buscando na entrada. E bota a cara que vocês vão se foder, na tropa do Karate, pela facção cê vê. Um grupo de traficantes foi flagrado exibindo armas de guerra, num baile punk numa das maiores favelas do Rio. As imagens foram feitas pelo Globo. De ponta a ponta, pra faca, é tudo doido. Tudo doido. Muita atividade que eu mando os outros, tá fazendo viagem. Se quiser formar caô, nosso bonde tá aí. Comando Vermelho, RL até o fim. A tropa do Karate, todos já conhecem bem. Terror dos TC puta, não rei ou nós é o trem. Se quiser formar caô, nosso bonde tá aí. Comando Vermelho, RL até o fim. A tropa da CDD, todos já conhecem bem. Terror dos TC puta, não rei ou nós é o trem. Nós é foda, a tropa tá na pista de merota. Mas que mil traficantes, fuzil pra nós é lixo, bloqueio de pentão. É só tambor de 100, dos pinos na direção. De ponta a ponta, do caramba. O imbicô vai escutar o papão, o cara que nós é foda. Caveirão imbicô, mais de um. O mano pegou de merota. E o crime é que segue normal. R10, meia, dois, parafau. O Karate só tem louco. O 2G3, cospe fogo. Mas se eles quiser formar caô. O pedra deixa de exemplo. Mas se eles quiser formar caô. O pedra deixa de exemplo. É muita bala deles, é o trem. A nossa tropa é fortemente preparada. Onde tá no AR, tá buscando na entrada. Oi, bota a cara que vocês vão se fuder. Na tropa do Karate, pela facção cê vê. Muita possibilidade aqui honrando e o clube tá passando de ar.